Um homem de 41 anos foi preso no estado de Goiás por cumprimento de um mandado de prisão. Ele é suspeito de envolvimento em um crime de tentativa de homicídio em Rio Paranaíba, cidade que fica a 251 quilômetros de Uberlândia. O crime foi registrado no dia 10 de setembro. De acordo com informações da Polícia Civil, no dia do fato, a vítima e o suspeito estavam em um bar, onde houve uma discussão. Em meio à briga, o suspeito golpeou a vítima com objeto cortante. A motivação seria uma dívida que o suspeito considerava indevida, mas que a vítima cobrava. Durante o processo investigativo, uma testemunha disse ter recebido ameaças por meio de ligações telefônicas. Diante do fato, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pelo juiz da comarca de Rio Paranaíba. Foi realizado um trabalho conjunto envolvendo a Agência de Inteligência da Polícia Civil e do Grupo de Investigação de Homicídios de Senador Canedo, no estado de Goiás. A prisão do suspeito ocorreu na cidade do estado vizinho. O suspeito foi levado para o presídio. O processo de investigação foi realizado pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Paranaíba, em conjunto com a Agência de Inteligência de Fatos de Minas e com o apoio da Polícia Civil do estado de Goiás, da Delegacia de Anápolis, Senador Canedo e Caldas Novas, para o cumprimento do mandato de prisão.